Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. É bom estarmos juntos. Abre o teu coração para ouvir a palavra de Deus hoje. Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. Naquele tempo os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Essa palavra é uma das palavras mais sérias da Bíblia. Porque é a única vez na Bíblia que diz que tem um pecado que não vai ser perdoado. Olha aí, em verdade eu vos digo, tudo será perdoado. Tudo, tudo, qualquer pecado será perdoado. Não existe um pecado que Deus não perdoa. Inclusive, tem muita gente que se confessa e não se sente perdoado. Cuidado, isso não pode. Tem gente que entra dentro do confessionário, confessa seus pecados, mas não se sente perdoado. A pessoa fala, eu não me senti que eu fui perdoado. E a pessoa fica falando o mesmo pecado, sempre. Tem muita gente que eu atendo assim, viu? Aí a pessoa fala, Frei, eu já cometi um pecado grande, eu já cometi esse pecado. Será que Deus me perdoou mesmo? Aí eu pergunto para a pessoa, mas você se confessou? Me confessei, o padre te deu absorvição, me deu absorvição. Então você está perdoado, filho. Mas a pessoa não acredita. Então o erro não está em Deus, o erro está em você, que não acredita no perdão de Deus. Veja, tudo será perdoado aos homens. Tudo é tudo. Tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Qualquer pecado que você cometer, se você se arrepender, se você se arrepender, confessar o pecado, blasfêmia, falou besteira, falou o que não devia falar, se arrependeu, pediu perdão no confessionário, para o sacerdote, vai ser perdoado. Então todo pecado que você leva para o sacerdote, na confissão, e arrependido, você diz, eu fiz isso, e arrependido você fala, você recebe a absorvição, pronto, você está perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Opa, meu Deus do céu. Que pecado eterno é esse? Santo Agostinho vai dizer que o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado da impenitência. É o pecado da impenitência. Ou seja, é a pessoa que ela não, não, como é que eu posso dizer para você? Ela não quer o perdão de Deus. Ela é impenitente, ela não se converte, ela não quer se converter. Ela não quer se arrepender. Ela não quer se arrepender. Em outras palavras, ela não quer o perdão de Deus. Uma pessoa que não quer se arrepender. Então, preste atenção. Todo pecado será perdoado? Todo pecado que você se arrepende, você será perdoado. Você pode fazer a pior coisa do mundo. Eu já fiz muita coisa ruim. Você já fez muita coisa ruim. Se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. Porque Ele é um Deus que perdoa todas as faltas. Se eu me arrepender, Senhor, eu me arrependo do que fiz. Me perdoe. Pronto, Deus vai te perdoar. Vai lá no confessionário, o sacerdote vai te absorver. De qualquer pecado, se você estiver arrependido. Lembrando que arrependimento é desejo também de não fazer mais. Você fala que está arrependido, então você fala, nunca mais eu vou fazer isso, padre. Nunca mais. Pronto, você está arrependido. Está perdoado. Agora, o que é a impenitência? É a pessoa que não quer confessar. Ela não quer se arrepender. Ela não quer a verdade. Ela não quer mudar de vida. Ela quer continuar do jeito que ela está. Gente, quanta gente no mundo tem assim hoje? Quanta gente está pecando contra o Espírito Santo? Quanta gente não quer saber de Deus? Não quer se arrepender. Portanto, se não quer se arrepender, vai se perder. Vai ter morte eterna para as pessoas. Veja, e veja, Santo Agostinho está falando que é a impenitência. Ou seja, eles não fazem penitências pelos seus pecados. Eles não querem mudar de vida. A penitência, pelo contrário, quando você é penitente, ou seja, inclusive quando você se confessa, o padre te dá uma penitência. Você pecou, você faz penitência. Eu me arrependo. Como na Bíblia, quantas vezes a gente viu o povo se arrependendo, fazer a penitência. Ou seja, a penitência alcança o perdão nessa vida e na futura. Agora, a impenitência, o coração fechado, nem Deus entra, gente. Quando a pessoa fecha o coração, nem Deus pode entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu farei morada no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Ele bate. Se a pessoa não quiser, não abre. E tem gente que não abre. Sabe, filho e filha, talvez essa palavra é muito séria para muita gente da tua família. Talvez você tenha gente da sua família que não quer saber de mudar de vida. Ela já ouviu a verdade. Ela já ouviu falar sobre Jesus. Mas ela não quer saber. Ela não quer mudar. Ela não quer buscar a penitência. A esta pessoa, que não quer o perdão de Deus, ela está buscando a sua própria condenação. Porque a Bíblia diz, quem crer em Jesus será salvo. Mas quem não crer em Jesus já está condenado. Veja, não é que Deus não quer perdoar essa pessoa. Deus está chorando. Deus é capaz de tudo por essa pessoa. Deus morreu na cruz por essa pessoa. Esta é a ovelha perdida que Ele é capaz de deixar as 99 para ir atrás dessa. Mas o problema é que ela não quer. Ela não quer. E se ela não quer, Deus não pode obrigar. Só que ela está plantando o que para ela? Inferno. Pecado eterno. Não tem perdão aqui nem na vida futura. Ah, meu Deus do céu. Rezemos, minha gente. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.